Então, tem que organizar os cubos de alguma forma para formar uma frase final. Tem tipos de cubos, né? Então, por exemplo, tem aqui o cubo quem? Então, por exemplo, aqui são os pronomes pessoais, né? Eu, ele, nós, aí atrás tem eles, né? Tudo. E teriam outros cubos, por exemplo, como macaco, leão, animais, aí teria outros... Substantivos, né? É, aí teriam outros... Bicicleta, patins, skate... Isso. É, e aí tem os gestões, por exemplo, né? Corri, vou correr ou correremos, né? Tudo mais, comi, comeremos. Então, seria assim, um verbo e as formas que ele... Que são seis, né? Seis formas de você conjugar o verbo. São seis formas, são seis pronomes. Então, por isso, você consegue trabalhar seis faças. E aí, algumas outras opções para a criança formar a frase. Por exemplo, quando, ontem, hoje, amanhã, tal. Pode ser repetido, né? Nas outras faças. Preposições. Dê, com, para. Aí, objetos. Bicicleta, skate, patins, maçã, uva, cenoura, né? E eles são agrupamentos. Então, por exemplo, tudo que faz a criança... Por exemplo, patins, skate, bicicleta, tem uma lógica, né? Um grupo. Uva, maçã, cenoura, é de comer. Então, tudo junto. Tá, mas qual que é o objetivo desse... De você ter esses cubos? O que você acha que é interessante, que dá para fazer? O que a criança pode aprender? Eu acho que é uma forma dinâmica da criança trabalhar com redação, né? A ideia é ter alguns cubos-ponte. Por exemplo, de repente. De repente pode ser uma ponte. E eu corri de bicicleta ontem. De repente eu caí, sabe? Então, a ideia é você forçar a criança a fazer uma redação, mas de uma forma que seja divertido para ela. Porque é muito angustiante a forma que as crianças têm que fazer a citação hoje. O professor chega e fala, vai, vocês têm que escrever um texto de não sei quantas linhas e tudo mais. Minhas férias. É, minhas férias. Então, isso aqui seria minhas férias do Havaí, assim, sei lá.